Deus tem chamado valentes para fazer uma revolução E não viver de passado em uma caverna só de privação Para malhar o seu trigo e não fugir do inimigo Que tem coragem de dar o que a fé exige Ainda que com trezentos contra a multidão a vitória dará Faz acender no seu peito uma chama de fé que não pode apagar E faz como um gineão revoltado contra a situação Entrega teu segundo boi para o Deus de Abraão Vai nessa fé como um gineão Vai, sacrifica e faz uma revolução Contra o inimigo toma a imposição Que o teu Deus entrega tudo em tuas mãos Vai nessa fé como um gineão Vai, sacrifica e faz uma revolução Contra o inimigo toma a imposição Que o teu Deus entrega tudo em tuas mãos Ainda que com trezentos contra a multidão a vitória dará Faz acender no seu peito uma chama de fé que não pode apagar Que faz como um gineão revoltado contra a situação Entrega teu segundo boi para o Deus de Abraão Vai nessa fé como um gineão Vai nessa fé como um gineão Vai, sacrifica e faz uma revolução Contra o inimigo toma a imposição Que o teu Deus entrega tudo em tuas mãos Vai nessa fé como um gineão Vai, sacrifica e faz uma revolução Contra o inimigo toma a imposição Que o teu Deus entrega tudo em tuas mãos Vai, sacrifica e faz uma revolução Vai, sacrifica e faz uma revolução Que o teu Deus entrega tudo em tuas mãos Que o teu Deus entrega tudo em tuas mãos